Bom dia, a gente vai falar sobre o tema da saúde. Muita coisa tem que ser melhorada no sistema de saúde. Um processo seletivo mais rígido na contratação de médicos. E outros funcionários ligados à área da saúde. Porque a maioria nem olha na cara dos pacientes. Como se eles estivessem pedindo um favor. Os hospitais devem exigir mais do currículo dos funcionários antes da contratação. Contratar somente aqueles que não terão essa falta de atenção absurda com o paciente. Os governantes estaduais e municipais devem investir nas estruturas na ampliação dos hospitais com a criação de postos. Pois o que se vê é a ampliação de aparência. As pessoas não são bobas ou bestas como os políticos imaginam. A grande maioria dos hospitais tem um pequeno fornecimento de medicamento. Por isso, diversas vezes, as pessoas não encontram os medicamentos que necessitam. Isso ocorre porque os governantes não fornecem a verba necessária para os hospitais poderem distribuir medicamentos aos consumidores. Obrigado.